Como diz o ditado, né? Do pó viemos e do pó voltaremos. Tá aqui, eu trabalhando, pode ver o semblante, o rosto, um olho e às vezes no fundo, mas o coração jubilando, de alegria, de sentir a presença de Deus nesse momento. Jamais eu tive vergonha de se expor o que eu faço da vida. Sempre carregando Deus no coração, humildade, um propósito que Deus escreveu pra minha história. Se eu for um filho firme e fiel de cima dessa terra, eu vou cantar a vitória com todos vocês. Não desanime das provas que você está passando, das suas aflições, das suas angústias. Bata na porta do céu. Deus tem o consolo pra sua alma, pro seu coração e Deus vai trazer a vitória em suas mãos. Basta você crer, confiar e buscar de Deus nas suas aflições, nas suas angústias e nas suas dificuldades. Às vezes faltou o pão em sua mesa, mas Deus acrescentou na hora certa. E Deus coloca anjos na vida da gente, a gente buscando a Deus, na hora certa. E Deus supra a necessidade do pobre. Trabalhando, sentindo e fazendo esse vídeo, porque eu converso com muitas pessoas, humilde, e pessoas que passam na minha vida, eu pergunto como que está a situação. A pessoa fala, estou trabalhando pra me comprar o bojão de gás. Estou trabalhando pra me fazer uma compra, que está faltando em casa. Isso, às vezes, deixa eu triste. Mas me dá força pra mim caminhar e seguir a vida, porque às vezes tem muitas pessoas que tem o mundo fundo, mas não tem a presença de Deus no coração. Eu estou aqui, vivo de aluguel na vida terrena. Moro de aluguel numa casinha, graças a Deus, que Deus achou que eu mereço um cantinho pra eu morar. Deus está me dando saúde pra me defender o aluguelzinho, o pão de cada dia na minha mesa. Mas Deus promete, se eu for um filho firme e fiel, um dia eu vou ter a casa minha, lá no céu, e vigiado pelos anjos celestiais. O mais importante é nós crer em Deus e não ter medo da dificuldade que vivemos em cima dessa terra. Sempre olhar pra frente, críticas deixemos de lado. As pedras que jogam no nosso caminho, nós vai debrando ela, lá na frente nós vamos construir um castelo. Pode ter certeza, quem tem em Deus, quem tem a palavra no coração, não teme, não teme a nada. Vamos crer? Estamos no tempo de buscar somente a Deus, mais nada. Enquanto nós estamos achando a palavra de cima da face da terra, vamos mergulhar nela, que é a arca, e vamos seguir em frente. Nosso Jesus Cristo derramou sangue na cruz do madeiro por mim, por você e por sua família, pra defender nós. Então vamos dar motivo de alegria a Deus. Deus abençoe a todos, fique com Deus. Me perdoe às vezes da palavra que a gente fala, mas é o que a gente sente de falar. Fique com Deus, Deus abençoe.